Wesley Snyder, Thierry Henry, Zinedine Zidane, Claudio Canidia, nem só de títulos o Brasil vive. Ao longo da história das Copas, esses personagens causaram dor ao brasileiro, mas também serviram de nome para outros. Talvez o que cause mais dor até hoje seja... Meu nome é Emerson Paolo Rossi, eu sou de São Paulo, tenho 26 anos, conhecido como Carrasco de 82, o italiano, Paolo Rossi, mas não sou palmeirense, sou por índia. Xará de um cara não tão querido pelos brasileiros. Na Copa de 1982, Paolo Rossi, o italiano, fez três gols e despachou para casa o encantador time Canarinho, que contava com craques como Zico, Sócrates, Falcão, Júnior e Toninho Cerezo. Mas recordações para os brasileiros? Sim. Mas para a maioria, há exceções. É o caso dessa família de São Paulo. Isso tudo graças a uma coincidência. Emerson até seria um nome normal, se não fosse pelo seu sobrenome. Quando eu fiquei grávida, eu e o pai dele combinamos. Se fosse menina, ele escolheria o nome. E se fosse menino, eu escolheria. Só que nós tivemos um acordo que não poderia ser nem atriz de novela e nem jogador de futebol. Só que daí, a criança nasceu, veio o menino. Aí ele colocou, ele, bom, já que eu que vou escolher, eu gosto do nome Emerson. Só que eu não associei Emerson com Emerson Leão do Palmeiras, na época o goleiro. O Rossi já é o sobrenome de origem italiana da família do pai dele. Aí o Paolo, a minha irmã, ela falou assim, vamos colocar Paolo, que é um nome italiano também, é bonito. E na época eu falei, não, ficou bonito, Emerson e Paolo Rossi. Mas depois eu fui ligando, aí ficou Emerson, do Emerson Leão, Paolo Rossi, que é o carrasco da Copa de 82. E ficou tudo o nome de futebol, que eu não gostei mais. Na verdade, na época, eu não associei ao jogador Paolo Rossi. Mesmo porque, para nós brasileiros, pelo menos para mim, não era tão assim famoso. Feito um Neymar e outros demais, né? E o nome do Emerson, eu sugeri porque Paula, em italiano, é Paola. E Paulo, Paolo. E eu achei muito bonito, já que eles estavam na época, a mãe e o pai, brigando ali. Ele só queria de jogadores de futebol e ela não queria. Eu falei, ah, mas já está tudo italianado, então deixa tudo italianado. Coloca Emerson Paolo Rossi, que vai ficar um nome muito mais lindo, né? Mas aí a família se tocou do que tinha acontecido. As pessoas falavam muito mesmo, faziam essa associação. Poxa, tinha que colocar um nome de carrasco, não podia ser um outro nome, assim, um nome corintiano, alguma coisa do tipo, né? Porque a minha família, da parte da mãe, é corintiano, né? Brigou comigo quando ela descobriu que era do jogador, do carrasco e aí as arações iam ter. Posteriormente tiveram várias. Mas a culpa não foi minha. Carregar o nome de Algoz em um país que é apaixonado por futebol e que ficou 24 anos sem conquistar uma Copa e ainda por cima, ter visto os hermanos conquistarem duas, não deve ter sido das tarefas mais fáceis. Quando vê, por exemplo, Emerson. Emerson não é um nome tão comum, mas chamando pelo nome. Aí quando vê o sobrenome, assim, já, já, aquela cara, assim, já, pum, dá um baque, assim, sabe? Porra, Emerson, Paolo Rossi e tal, tem uns que meio que fica bravo, tem uns que, né, fica contente. Pô, cara, que nome e tal, né? Fiquei sabendo que o Paolo Rossi, quando veio pro Brasil, né, pegou um táxi, os caras, o táxi expulsou ele. Mas acontece, né? Brasileiro de nascença, mas com o nome de um ídolo italiano, a família também tem um pezinho lá na terra da pizza. Mas se alguém ficar na dúvida para qual seleção a família do Rossi Brasileiro vai torcer... Vai Brasil!